O legal do Espetinhos Abessa é que você tem um almoço diferenciado com preços especiais, diversos tipos de cortes de carne e um ambiente muito agradável, né Guilmar? Isso mesmo, o ambiente é amplo, venha pra cá revelar seu amigo secreto, com fraternização na empresa, o lugar é aqui. Ou mesmo um happy hour, aniversário, seja qual for o seu evento, a festa, reúna a família e traga aqui no Espetinhos Abessa, certo? Isso mesmo. Tem muitas vantagens pra quem reserva, é isso? Pra quem reserva antes a gente faz um negócio bom aí. Sempre, muito legal. Lembrando também que festa, evento, qualquer um, vocês vão até a pessoa? E vamos também, se tiver a sua chácara, a empresa, a gente vai até lá e faz o churrasquinho ficar bom. Que maravilha, então tudo isso aqui no Espetinhos Abessa, não deixe de aproveitar, seja um almoço, seja um happy hour, sempre tem promoção, sempre tem preços especiais e o melhor em atendimento de produto pra você aqui na Nossa Senhora de Fátima? 955. Telefone? 3227-5148. E é por esse também que se faz reserva, né? Isso mesmo. Que bacana, aproveita então, ambiente muito agradável, com fraternização, é aqui. O nome é Ciaro? Espetinhos Abessa. Vem pra cá.